Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de ovinhos e capim de Campina Grande na Paraíba. Se você gostar do vídeo, compartilhe. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. E vamos ao preço dos animais. Bom dia Patrício. Tudo bom? Como é que está a feira hoje? Que estresse. Mais ou menos. Mais ou menos. Patrício, e esse dólar aqui está quanto? R$1.100. R$1.100? R$1.100. Quais idade dele? Tu sabe não? R$100. Não sabe mais idade dele. E esse outro aqui? A primeira para... E esse outro aqui está quanto? Esse outro está R$700. R$700. Está querendo quantos quilos é esse? R$35. R$35. E as cabras? Está como? É, tem a Patrício. R$2.200. E as cabras? As cabras é para a cliente das quatro. Clicinha das quatro. Tem alguma para aí não? Tem, irmão. A cabra não tem igual a minha. Tem alguma para aí? Tem não. Tem não, né? Faz o contato aí, Marcos. 91010427. 83 o prefeito, né? É, 83. Valeu. Boa feira. Obrigado. R$250 aqui, Bibi. R$250 aqui, Bibi. R$250 aqui, Bibi. R$250. Agora eu não cabe nesse tempo aí. Aí, meu Deus, cabe. Não, meu Deus, tudo? Vai, mata. Não. Já sai aí para trás. Vou ganhar R$250. R$180. Valeu, Bibi. E aí, Pincel, primeira? Beleza. Olha como estão as ovelhas, Pincel. Isso aí, R$350. A partir de R$300, né? É. R$350, R$370. E esse bote está quanto, Pincel? Boaia é R$600. R$600, Boaia e esse outro bote? R$600 também. R$600 também. Ô, Pincel, passa o contato aí, por favor. R$835. 0705. R$81, né, Pincel? É. Valeu, Pincel. Pachoeirinha amanhã. Agora se forra. Pachoeirinha amanhã. Pachoeirinha amanhã, se Deus quiser. Eu quero vender, né? Só por causa de olhar eu vender. Valeu, macho aí. Só para olhar lá no meu currote, aí não estou gostando, não. E essas aqui, Pincel, está como? R$220. 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 R$220, R$220. R$220, R$220. R$220. R$220, meu caro. Aqui nesse currote é a partir de R$220. 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 R$320. R$220. 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 Só a 300, uma pela outra Valeu, João E aí, Bibi, como é que você tá? Primeira, né? Firme e forte E os cabritinhos, tá? A 100 reais, 100 100 quanto? 100 Coloca a máscara Como é que você vai pra... 35 agora Esse aqui foi vendido a 7,35 E o carneirinho? Só o carneiro, o carneiro foi 500 500 É dobro E esse outro lote aqui? Esse aí foi a 180 Vendido a 180 Aqui é a 170 Tudo? Tudo fêmea? Macho e fêmea misturado Misturado, né? Fazendo quantos quilos, mais ou menos? 12 12 Ô, Bibi, passa o contato aí, por favor Eu boto a pala daí pra tu ver 91, 42 41, 14 8,3, né? Vai separar, não é Hein, Bibi? 8,3 o prefixo É, 8,3 Valeu, macho, velho Valeu Encontrei aqui o amigo Carlos Silva do canal Coisas da Paraíba Oficial Isso, Coisas da Paraíba Oficial E aí, irmão, beleza? Primeira, né? Tá fazendo as filmazinhas aqui hoje? Eu fiz ontem a Feira de Gado Ontem já fiz, hoje já fiz a Feira dos Carvalos E agora tô aqui na Feira de Ovidos e Capim É Luiz Pinto, é isso? Luiz Pinto Luiz Pinto É ovelha, né? É Ovelha e burreira Mas como tá as ovelhas? Ah, o sete é para vender por 1.807 O sete por 1.807, hein? Valeu, Alvary Valeu Bom dia, Biu, tudo bom? Tudo bem Ô, Biu, como tá a burregada? 120 120 É misturado, macho e fêmea, né, Biu? Macho e fêmea Valeu, Biu, obrigado Valeu E aí, Antônio, tudo bom? Tudo beleza Antônio, como tá os cabritinhos? Tá, R$100 R$100,00, né? São cinco, né? Ela é seis Seis Se for bolinho, já tem uma quedazinha no preço, né? Tem uma quedazinha Se for bolinho, tem uma quedazinha, né? É Valeu, Antônio, obrigado Valeu, obrigado Bom dia, Antônio, tudo bom? Bom dia, tudo bem Antônio, e as cabritinhas, tá? A partida de todo preço, tem de R$400,00, tem de R$150,00 R$150,00 A partir de R$150,00? R$450,00 aqui? É, a partir dessa aqui Essa aqui, né? Essa própria, essa é o quebranho lá Essa daqui do quarto E essa cinzentinha aqui, tá quanto? R$400,00 E a ovelha? R$150,00 R$150,00 R$150,00, né? R$150,00 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 Valeu, Antônio, obrigado E aí, Antônio, tudo bom? Tudo beleza Antônio, como tá os cabritinhos? Tá R$100,00 R$100,00, né? É R$150,00 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 Surubim sexta João Alfredo na segunda Na segunda Na segunda E na quarta Capina Grande Da quarta aqui no Domingo Carpina Domingo Carpina É E a borregada, tá aí com? A borregadazinha aí, a 230 enrolada aí 230 um pelo outro É, enrolada aí Tem macho e fêmeo Macho e fêmeo aí Extra de redada E a cabrita é tua ou não? É não, a cabrita é do menino alimentar 150 R$150,00 R$150,00 nessa cabrita Não é não Isso aqui eu tô atrás do cara que eu comprei Me dá um dinheiro aqui Faço contato aí macho e fêmeo É 81DD 996 73 1639 Valeu chefe Valeu Um abraço Falou E aí mestre Antônio Vieira Diga homem Que é o carga d'água né É Família É Neto de João Caiga d'água O herói de Campina Queimou as balanças Turinho da feira E jogou os peixes dentro do açude velho Ele tem uma estátua de frente a Fiep Pra provar Muito bem Eu Ele O povo tá dizendo o nome de João Caiga d'água Porque a terra do açude novo era dele E aí ele pega O povo pegava e dizia assim Vai buscar uma caiga d'água lá em seu João Vai buscar uma caiga d'água lá em seu João É por isso que ficou o caiga d'água E a fazenda dele era ali onde é o Amigão Ele tinha a fazenda ali Onde é o estado onde? O estado do Amigão É a fazenda dele E eu moro lá na Eu moro na terra que foi dele da fazenda dele ainda Ainda fiquei com a casa ali De herança O vizinho é onde foi Ela até foi o que vendi Ela até foi o que vendi da herança dele Foi né? É De frente ao hospital do meu recanto Quanto tá? Sabe onde é o hospital do meu recanto? Sei não E as ovelhas tá quanto? As ovelhas é quinhentos cruzeiros Quinhentos cruzeiros as vias É Eu cumpri aqui agora e mais se eu achar dinheiro eu venho Cumpri pra levar Valeu pela explicação e o papo Um abraço Boa feira Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, valeu Vai lá, vai lá, vai lá E essa história das balanças aí dos pesos Como é essa história? Essa história é porque ele não queria Que tivesse Que tivesse Peso Só vendia por pedaço Por lata Por cuia Pra medir terra Por vara Braça Essa história é isso Aí ele foi lá e quebrou tudo Aí chegou na feira Ele fez essa guerra na feira E quebrou as balanças E pegou os pesos e jogou dentro da sua de velho Por isso que tem o nome daquela rua Só quer batê-lo E é Vou saber É Vou saber É, pois é Valeu pela informação Um abraço Estamos chegando ao final de mais um vídeo Aqui na feira de ouvintes e caprines de Campina Grande na Paraíba Se você gostou do vídeo, compartilhe Deixe seu joinha Se inscreva no canal Um abraço a todos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau